Mas se você é mãe e ganhou um presente decente, um presente honesto do seu filho, mas aí chegou, abriu a embalagem, olhou, ou não gostou da cor, ou então o filho errou no tamanho, olha, tem que ficar atento às informações que nós vamos falar agora, viu? Você tem direitos na hora de fazer a troca do produto, mas também as lojas também têm os direitos dela. Por isso a gente vai convocar agora o repórter Rubens Nakato, que tá no calçadão de Presidente Prudente, pra trazer as orientações, né Nakato? Bom dia pra você, o que as mães precisam fazer, precisam saber pra fazer essas trocas? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, primeiro falar que a gente tá desde o comecinho da manhã aqui no comércio em Presidente Prudente e tem muito movimento mesmo de mães aí, filhos também, trocando os presentes que não serviram ou porventura não agradaram as mães, não é verdade? Conversando com os lojistas, eles disseram que essa é a melhor, é a segunda melhor época do ano em vendas, atrás apenas do Natal. Portanto, o movimento é mesmo grande. Mas como você perguntou, né, quais são os direitos e deveres dos consumidores pra trocar os presentes? Vamos lá então, vamos conversar com a Priscila aqui do Procon. Priscila, primeiro falar, né, dever, o que o consumidor pode ou não pode nesse caso? Bom dia. Bom dia, bom, o dever primordial do consumidor nesse aspecto é verificar as condições de troca no momento da compra. E também, que daí já não é um dever do consumidor, mas é um direito do fornecedor, é que às vezes, quando o caso de defeito, o consumidor quer que troque imediatamente. E aí, o fornecedor tem o direito de analisar 30 dias aquele produto pra depois efetuar essa troca. Ou seja, então, nesse caso, a melhor coisa é na hora da compra ter que verificar ali as condições da troca. Isso, exatamente. Na hora da compra, já tem que verificar junto ao fornecedor quais são as condições de troca, os prazos, os dias, que dependendo, tem dois tipos de troca, a troca por defeito e a troca por tamanho, cor e modelo, que é quando o produto não serviu, quando não gostou. Então, esse tipo de troca por tamanho, cor e modelo é uma liberalidade do fornecedor. Então, ele pode estabelecer condições e aí as regras são ditadas por ele. Então, ele pode falar, só troco no sábado, não troco peças brancas, troco só isso, troco até 30 dias. Agora, no caso de defeito, não. Aí, as regras são ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor, que fala lá no caso de produtos não duráveis, o prazo de troca é 30 dias. E no caso de produtos duráveis, o prazo de troca é 90 dias. Pra quem já comprou, o Dia das Mães já passou, né, Priscila? Mas hoje, então, nessa questão da troca, hoje, pra quem tá procurando essa troca, qual que é o direito, então, do consumidor aí, dever do logístico? Bom, essa troca por tamanho, cor e modelo, na hora da compra, se não tiver essas condições estabelecidas em algum documento escrito, ou através de um cartaz na loja, se ela foi passada por consumidor falada, isso integra a oferta. Então, o fornecedor tem que cumprir. Então, se o consumidor não tiver efetivado esse seu direito de troca, ele pode, inclusive, reclamar que esse direito seja efetivado nos órgãos de defesa do consumidor, que no caso seriam os PROCONs municipais, e pode, inclusive, até fazer uma denúncia pra que esse consumidor, esse fornecedor não tenha essa prática perante o consumidor. Tá certo, Priscila. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E, olha, a gente conversando também, Casa Grande, com os lojistas, essa questão da troca que muitos oferecem aí, como uma cortesia, como a Priscila também disse pra gente, eles usam como estratégia de venda, porque, às vezes, a mãe vai trocar o presente, acaba gostando de outra coisa e acaba levando também. Então, fica bom pra todo mundo, Casa Grande. Isso é importante nessa época de crise, né? Qualquer venda a mais acaba ajudando todo mundo. Valeu, Nacato, pelas orientações. Bom dia pra você.